E aí seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá para mais um vídeo do nosso canal Unidos pelo Cruzeiro trazendo um pouco da análise sobre o atual técnico que chega para comandar o Cruzeiro mas antes do vídeo na ação, bora para a vinheta Técnico de 54 anos, Ney Franco fez seu último trabalho no Goiás, onde foi demitido no início de agosto e ele conhece bem o Cruzeiro, onde trabalhou nas categorias de base no início deste século permaneceu por 11 anos nas categorias de base do Cruzeiro ele chegou a ser técnico interino pelo Cruzeiro no início de 2002 no Profissional onde conseguiu comandar o time Celeste em 8 oportunidades com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas e naquela época o técnico já começou a ir a deslanchar em sua história como técnico mas em 2005 sua história começou a se distanciar do Cruzeiro cedido ao projeto do Ipatinga onde naquela época conquistou o título mineiro em cima do Cruzeiro só que já no ano seguinte, em 2006, voltou a encarar o Cruzeiro novamente que o Cruzeiro saiu melhor naquela ocasião mas aquele ano também foi de glórias para o técnico que foi para o Flamengo e conquistou a Copa do Brasil pelo rubro negro já em 2010, nação, ele conseguiu subir com o Coritiba naquela ocasião conseguiu conquistar o título da competição já em 2012 ele quase chegou a ir para o Cruzeiro mas foi o ano que o técnico Ney Franco ganhou seu maior título conquistando a sua americana pelo São Paulo já em 2013, ele estava no comando do Vitória onde o Cruzeiro, com o Marcelo Oliveira que tinha aquele timaço arrebentando e no comando do Marcelo Oliveira o Cruzeiro ganhou por 3x1 e naquela vitória conquistou o tricampeonato brasileiro já em 2018, ele fez um bom trabalho no Goiás onde conseguiu subir para a elite do futebol aí logo depois foi para a Chapecoense no ano seguinte e no mesmo ano de 2019 ele voltou para o Goiás onde ficou aí até agosto desta temporada o técnico Ney Franco chegou também a comandar times como Botafogo e Atlético Paranaense e o técnico Ney Franco já tinha um sonho também de poder novamente poder comandar o Cruzeiro o planejamento já do Cruzeiro na ação é que ele possa já chegar e iniciar seus trabalhos nesta quarta-feira para estar enfrentando aí o Vitória na sexta-feira pela nona rodada do Brasileiro da Série B mas essa chegada dele já tem muitas opiniões aí de muitos torcedores rejeitando a chegada desse técnico a gente sabe que nós torcedores queríamos um outro técnico que está em um bom momento no futebol brasileiro e o técnico Ney Franco não vem de bons momentos ultimamente nas últimas temporadas pela rodagem que ele tem no futebol já por subir também dois times aí ele chegou a subir com o Coritiba e o Goiás então essa experiência que ele já teve com outros clubes em subir para a elite do futebol posso acrescentar também nessa luta do Cruzeiro para a volta da elite do futebol apesar que nós torcedores no momento estamos rejeitando essa chegada dele tomara que ele queime nossa língua até porque eu como torcedor eu apoiei muito o técnico Enderson Moreira e acredito que muitos outros torcedores também e acabou que ele não conseguiu exercer o seu trabalho em campo fazendo um bom futebol e lutando lá entre os primeiros para voltar a elite do futebol e tomara que o Ney Franco possa queimar a nossa língua na ação eu torço muito para isso porque primeiramente é o Cruzeiro então independente de quem chega ali e veste a camisa importante é de dar o seu maior sangue que possa conseguir exercer um bom trabalho no clube e com as próximas notícias a gente vai trazendo mais vídeos para vocês que vocês possam ter gostado dessa análise comente sobre também essa análise essa chegada do novo técnico para comandar o Cruzeiro nesse momento importantíssimo que a gente sabe que não vai ser fácil para o técnico prosseguir nesse projeto de subir a elite do futebol brasileiro na ação e não se esqueça se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e não se esqueça